O ex-presidente de El Salvador, Francisco Flores, morreu aos 56 anos no sábado à noite, após permanecer quase uma semana em coma. Flores estava internado em um hospital desde 24 de janeiro, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Ele era acusado de crimes de corrupção e governou o país entre 1999 e 2004. O político enfrentava a justiça pelo desvio de 15 milhões de dólares doados por Taiwan durante o seu mandato para programas sociais. O recurso não teria sido repassado ao Tesouro do Estado. A viúva Lourdes Flores declarou que as acusações prejudicaram a saúde do marido e que a situação não passou de um ataque político.